Oi, pra ser bem honesto, eu já tinha gravado esse vídeo aqui agora, e quando eu fui editar, eu abri o After Effects e fui tirar print da tela do vídeo, eu simplesmente percebi que o vídeo ao qual eu cito aqui não existe mais, ou seja, ele foi derrubado por direitos autorais. Tá, mas vamos com calma que eu vou contar toda a história e explicar tudo certinho pra vocês. Só não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Também gostaria de agradecer que no último vídeo que eu soltei de Silent Hill, o vídeo foi bem pra caramba, cara. Mas eu solto aqui um palavrão. O vídeo foi muito bem, batendo o recorde de em menos de 24 horas já bateu 100 visualizações, mano. Isso é muito, muito bom, cara. É o recorde aqui do canal e, velho, eu tô muito feliz, então só tenho mesmo a agradecer a Deus e a vocês, tá ligado? Muito obrigado. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Você não deve ter entendido nada desse título, né, mano? Como assim, Ayuri? O checkpoint da internet. Pra você que é acostumado a jogar videogames aí, jogos digitais... Tô passando num avião aqui. Pra você que é acostumado a jogar videogame aí, os jogos virtuais, os famigerados... Que em uma tradução liber... liberal? Que em uma tradução literal é basicamente o ponto de checagem, tá ligado? É onde você salva o jogo, tá ligado? O seu checkpoint. Ayuri, como assim? Ainda não entendi, cara. Como assim o checkpoint da internet, mano? É bem simples. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, o usuário Taya777 postou esse vídeo aqui. Você já tá se perguntando. Tá, primeiro de tudo. Qual que é dessa música? Segundo, que porra de imagem é essa? E terceiro, o que que tá escrito nesse título? Pra quem é um pouquinho mais velho ou mais enterrado no mundo dos games, já reconheceu a música e já reconheceu o cenário também. Esse cenário e essa música são do game Donkey Kong Country 3 de Super Nintendo. Quando surgiu a internet, essa música ficou bem famosa por ela ser um pouco relaxante, tá ligado? É meio como se fosse o primeiro lo-fi da história, tá ligado? Sabe quando você tá de boa no YouTube e do nada aparece uns vídeos aleatórios que o YouTube te recomenda, tá ligado? E você vai nos comentários e tem sempre alguém falando Pô, o YouTube te trouxe aqui? Se o YouTube te trouxe aqui, deixa o like. O YouTube me trouxe aqui. O YouTube recomendando vídeos aleatórios. Então, é basicamente isso. Esse é um vídeo que o YouTube começou a recomendar aleatoriamente pras pessoas do nada, ali por meados de 2017, 2018. Inclusive, esse vídeo foi recomendado pra mim e eu achei do caralho. Eu até salvei na playlist na época. E eu fui procurar pra fazer esse vídeo e, infelizmente, não encontrei. Porque o YouTube derrubou o vídeo. Na verdade, não foi o YouTube. Eu vou explicar. Como eu disse, essa música e essa tela são de um jogo. Um jogo chamado Donkey Kong Country 3. E se você parar pra pensar um pouco, você vai ver que Donkey Kong é uma franquia da Nintendo. E todo mundo sabe que a Nintendo tem um sério problemas com copyrights e direitos autorais. Então, depois de um tempo, esse vídeo foi simplesmente derrubado pela Nintendo, tá ligado? Que apico... Que aplicou um strike cabuloso no canal do Taya777. Esse vídeo hoje está apenas em nossas memórias. Mas, olha, como assim o checkpoint da internet? Você tá enrolando, cara. Eu vou sair. Você tá enrolando, eu vou sair. Calma, irmãozinho, calma. O que acontece é como esse vídeo é bem relaxante. Várias pessoas passaram a entrar nele e fazer uma espécie de diário virtual público, saca? Todo mundo começou a escrever como que tava sendo o seu dia lá. Como a fase que a pessoa tava passando. Muita gente falando sobre depressão e coisas tristes. E meio que tava todo mundo ali naquela, tá ligado? Todo dia, milhares de pessoas entravam lá só pra deixar o seu depoimento de como foi o seu dia, tá ligado? Por isso, o nome Checkpoint. Provavelmente, já deve ter visto algum meme sobre isso. Só que você não sacou a referência, tá ligado? Ou sacou também, que às vezes é o Ben 10. A parada é que nos tempos atuais a gente tá vivendo uma enxurrada de informações, tá ligado? Então, por exemplo, recentemente eu ouvi um podcast do Arthur Petri, que ele disse que um belo dia ele tava no restaurante, tá ligado? E ele olhou pros lados e só viu gente mexendo no celular, tá ligado? Ninguém tava tendo tempo pra si mesmo, saca? Eu acho que isso é importantíssimo. Eu vi outro canal falando disso também, só que eu honestamente não lembro quem foi. Então, se você lembrar, comenta aí que eu fixo o seu comentário e tudo mais. E tudo isso é culpa das plataformas atuais, como por exemplo, o TikTok, o Kauai, 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 sei lá. E o próprio YouTube, que recentemente adicionou a opção de Shorts, que é basicamente um TikTok, um Kauai da vida aí, só pra gerar conteúdo em massa em um minuto, pra enfiar, pra pessoa continuar no site. Pra você que não sabe, a base desse tipo de conteúdo é isso, tá ligado? Fazer você ficar preso na plataforma. Um exemplo disso é que se você entrar num Kauai da vida desses aí, um TikTok ou o próprio YouTube Shorts, e você for rolando a barra eternamente, você não sai de lá, tá ligado? Você vai morrer, seu dedo vai putrefar na tela do celular, mas senão vai chegar no fim. E sabendo que a internet simplesmente não tem fim, esse virou o Checkpoint. O lugar onde você simplesmente para, respira, pra depois continuar. É muito triste que hoje em dia as pessoas simplesmente não estão tendo mais tempo pra elas mesmas, saca? Tipo, o tempo livre que as pessoas têm, elas meio que estão consumindo um conteúdo absurdamente. O único tempo que a pessoa tá 100% livre dessas coisas, tá só com ela mesmo, é no banho, tá ligado? E é engraçado, porque as pessoas dizem que geralmente é no banho que as melhores ideias saem, tá ligado? Inclusive eu tive minha ideia de criar esse canal aqui no banho, tá ligado? Mas falando sério, é muito importante você ter um tempo pra si mesmo, tá ligado? Eu, por exemplo, tenho um grupo no WhatsApp chamado Jayuri para Yuri, Ao qual eu mando áudio pra mim mesmo e eu mesmo me respondo. Eu juro por Deus que eu não tenho esquizofrenia. Então, tendo em vista que hoje em dia ter um tempo pra si mesmo é tão raro, Eu acho que esse tipo de vídeo que nem esse aí é muito importante, tá ligado? Eu aposto que muita gente passou a tirar um tempo pra escrever a sua vida, Pra refletir a respeito dela a partir desse vídeo, tá ligado? Ou seja, esse vídeo hoje pode estar apagado, mas o seu legado será eterno. Ah, eu falei bonito agora, hein? Porra! Mas, então, é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Lembrando, rapaziada, eu não ganho nada trazendo conteúdo aqui para a internet. Então, se você puder compartilhar esse vídeo, eu ficaria muito feliz. Lembrando que também eu soltei um vídeo essa semana, Que é o vídeo que vai aparecer no final aí do vídeo. Então, se você puder clicar lá e dar uma força, mano, eu ficaria muito feliz, tá ligado? Se você puder compartilhar o vídeo também. É nóis, mano. Só lembrando que eu trago vídeo toda terça e quinta, tá ligado? Eu tô estudando completamente a fórmula de trazer um vídeo também no domingo, tá ligado? Ou seja, três vídeos por semana e, quem sabe, trazer uma live no sábado, né? Já que minha internet é nova, eu troquei de internet já. Olha só que maravilha, né? Não tenho mais aquela internet peniana. Não sei por que que eu disse isso. Mas, então, é isso. Muito obrigado por tudo. Eu vejo você na próxima e... Até mais. Tchau, tchau.